Amigos do Auto Mais, hoje tá frio, mas não existe nada melhor pra aquecer o coração do que o ronco de um motor V8 de um Mustang. Até arrepia, né? Tive que desligar o motor V8 aqui pra vocês poderem escutar um pouco sobre o visual do Ford Mustang. Essa versão Mach 1 herda alguns elementos visuais do GT350, do GT500 e do Bullet. Começa, por exemplo, por essa grade frontal com esse falso suporte aqui, pessoal, aos auxiliares que lembram do Mustang original de 1969, o para-choque esportivo completamente diferente do Mustang GT e do Black Shadow que eram vendidos aqui no Brasil. Aqui na dianteira você também tem esse adesivo enorme com o nome Mach 1 aqui na frente e que ele muda de coloração conforme a cor da carroceria. Eu escolhi esse Mustang azul aqui porque é uma das cores mais bonitas dele, mas qual cor que você prefere no Mustang? Conta pra gente lá nos comentários. Não esquece também de já deixar seu like e se inscrever no canal pra receber notificações sempre que vídeos novos forem postados. Então vamos dar uma olhadinha agora na traseira do Mustang. Esse Mach 1 ainda tem alguns detalhes exclusivos, como o nome Mach 1 aqui do lado, o retrovisor em cinza, adesivo e saia lateral aqui e essas rodas de liga leve de 19 polegadas com acabamento cinza. mais aqui atrás, obviamente também tem exclusividade, o aerofólio também nesse mesmo acabamento cinza acetinado que tem lá no retrovisor, as lanternas com esses três frisos clássicos do Mustang, pena que aqui no Brasil infelizmente a gente não tem aquela seta sequencial que tem lá nos Estados Unidos. mas dá uma olhada aqui embaixo, essa saída quádrupla de escape, olha o tamanho disso daqui, não é à toa que o Mustang ronca bonito do jeito que ronca e o para-choque levemente modificado para essa versão especial. Aqui no interior não muda muita coisa em relação ao Mustang Black Shadow ou GT que era vendido antes no Brasil. O banco tem uma costurinha diferente, um detalhe aqui em cinza que é clássico do Mach 1, o volante permanece o mesmo que é muito bonito, tem uma pega bem gostosa e um visual levemente retrô. Tem a plaquetinha Mach 1 aqui para indicar qual é o número do chassi do seu Mustang, porque esse é um Mustang especial, tem produção limitada por um tempo, mas não com unidades limitadas exatamente. E o acabamento assim, não tenho o que falar, é um acabamento de qualidade, com couro e material macio aqui em cima, aqui na lateral, esse console alto aqui bem envolvente e bonito, o freio de estacionamento manual para caso você queira fazer alguma coisa que é melhor a gente nem dizer o que é para fazer com esse freio de mão puxar da cavalinha de pau, e o câmbio automático de 10 marchas com um botãozinho aqui em cima, traz um visual retrô e futurista ao mesmo tempo. E como esse é um carro de mais de 400 mil reais, é preciso ter algumas tecnologias e alguns itens de conforto para justificar esse preço bem alto. Tem ar-condicionado digital de duas zonas, tem banco com aquecimento e resfriamento e essa central multimídia bem grande com Android Auto, Apple CarPlay e o sistema Ford PS que permite você controlar pelo seu celular algumas coisas do Mustang, dá para trancar e destrancar a porta, dá para ligar o motor, ligar até o ar-condicionado. E esse carro tem até painel de instrumentos digital configurável com três modos diferentes, dependendo do jeito que você coloca o modo de condução dele. Mas vocês já cansaram de ver os detalhes do Mustang Mach-1, já viram o visual dele, já sabem tudo que ele tem de diferente em relação ao modelo original? Então bora para a pista e colocar à prova esse motor V8 Coyote e saber se ele é um Muscle Car só para se aparecer ou se é um carro para pista de verdade. O Ford Mustang tem motor 5.0 V8 e esse Mach-1 tem 17 cavalos a mais do que o Black Shadow e que o GT que era vendido antes aqui no Brasil. Isso significa que você tem um carro com uma dosezinha a mais de pimenta e uma boa dose a mais de pimenta em relação ao Chevrolet Camaro, por exemplo. Porque o Mustang Mach-1 foi pensado para andar na pista, que é justamente onde a gente está agora e a grande especialidade do nosso querido Marcelo Santana, que em breve vai levar esse carro para a pista, vocês podem ter certeza, mas enquanto isso eu vou experimentando ele aqui com uma pequena rabiada de traseira. A pista está molhada, então isso faz com que o carro rabie de traseira um pouco mais fácil. Por isso é legal perceber que nos três modos de condução diferentes, nos principais na verdade, que o Mustang tem, ele se comporta de jeitos completamente distintos. No modo normal ele troca de marcha bem cedo, opa, rabiando de novo. A gente está no Sport Plus agora, o que deixa os controles de tração e estabilidade mais permissivos e isso faz com que ele saia um pouquinho de traseira. No pista, do jeito que a pista está molhada agora, vocês iam estar vendo o Mustang da casa própria porque eu ia estar rodando aqui, é um doido. Mas isso não significa, porém, que o Mustang seja um carro incontrolável, ao contrário do que eram os Muscle Cars de antigamente. É um carro muito na mão, você consegue fazer curvas rápidas, você consegue ter uma estabilidade muito grande e surpreendente para esse tipo de carro. Porque quem conhece a essência dos carros, dos Muscle Cars americanos, é ter um motor barulhento V8 e muita velocidade em rápida. Eles não são carros conhecidos por fazer curvas muito rápidas ou por serem precisos nisso, mas o Mustang Mach-1 conseguiu mudar um pouco essa concepção. Aliás, mudou bastante essa concepção que eu tinha em relação aos Muscle Cars que eram oferecidos no Brasil até então. dá pra abusar um pouquinho mais na curva, dá pra abusar um pouquinho mais do pedal acelerador e quando você quer rabiar, que nem agora, você rabia. É legal ver como o chassi dele é sólido, ele faz a curva aqui com tudo segurando e a hora que você chega na reta, olha o ronco desse V8. Ah, que delícia de carro, sério, esse som desse V8 chega a ser uma coisa hipnotizante e viciante. Ele traz sistema de freio Brembo, se você abusar do pedal do freio e ir com tudo, dá pra bater até 1.22 G, aqui de força que foi o que ele indicou agora, o negócio para igual um trem. Ele traz transmissão automática de 10 marchas e olha que coincidência, é a mesma transmissão do Camaro. A Ford e a GM fizeram uma parceria para desenvolver esse câmbio automático de 10 marchas, ele é usado pelo Mustang, pelo Camaro, pelas caminhonetes tanto da Ford quanto da Chevrolet, só que o acerto desse câmbio é diferente em cada um deles e no próprio Mustang ele muda muito de acordo com o modo de condução que você usa, por exemplo, no normal ele troca de marcha bem cedo, bem cedo mesmo e privilegia o conforto, você mal sente as trocas. Já no Sport Plus e no Pista, aí é patada, cada troca de marcha é um soco que ele dá, você dá pra usar as borboletas aqui atrás do volante também e o interessante é que ele entende o momento de trocar de marcha, não é aqueles tipos de câmbio que por ter um excesso de marcha, como é o caso do Mustang, que fica perdido ou faz aquela graça de trocar de marcha antes do que devia, não fazer as reduções corretas, não, o Mustang sabe a hora de reduzir, sabe a hora de trocar de marcha mais com um acerto muito inteligente surpreendente da Ford. Se você é fã de Muscle Cars, carros V8 de tração traseira esportivos de verdade, não tem como não se apaixonar pelo Mustang Mach 1, ele é um carro raiz, esportivo de verdade pra levar na pista e pra usar na rua no dia a dia, tem interior luxuoso e uma condução que deixa um certo Muscle Car que é à venda aqui no Brasil passando vergonha. Eu gostei tanto dele que eu vou levar ele pra casa e espero que a Ford não dê falta dessa unidade azul aqui não. E ah, não se esquece, deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal pra receber notificações sempre que vídeos novos são impostados e não esquece de acessar nosso site automaistv.com.br, atualizado todos os dias com as principais notícias do setor automotivo e já tem teste com esse Mustang. E eu vou embora com ele pra casa. Música 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 Música